Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, que bom ter a sua companhia, estamos juntos em mais um sábado. Que bom que você está aqui conosco, porque hoje nós vamos falar sobre saúde, o cuidado e prevenção em relação à saúde do homem. Isso mesmo, e para falar, esclarecer dúvidas e trazer também orientações, nós vamos trazer informações com a médica oncologista clínica do Instituto de Oncologia do Paraná, doutora Rosane Johnson. Seja bem-vinda, doutora Rosane. Muito obrigada, agradeço o convite e obrigada por eu poder estar participando com vocês. Doutora, quais as doenças que mais acometem os homens? Olha, na área de oncologia, a primeira incidência na saúde masculina, apesar de estarmos falando de novembro azul, e o foco é o câncer de próstata, mas nós não podemos esquecer sobre o câncer de pele. Ele ainda é o mais incidente na nossa população e ele fica em primeiro lugar. Já imediatamente, em segundo lugar, vem o câncer de próstata, os números eles são relativamente altos, mas é um reflexo do que é o câncer de próstata hoje no mundo. E o Brasil, ele não é diferente. Em seguida, nós temos câncer de intestino no homem, câncer de pulmão, câncer de estômago e câncer de boca também. Como identificar, então, essas doenças, os sinais? O mais importante é o seguinte, é você fazer seus exames preventivos. Claro que sinais e sintomas, eles vão aparecendo, e esses sinais e sintomas, principalmente na área urológica, no homem, é a diminuição do jato urinário. Então, esse é um sinal bem importante que o homem se preocupa e ele realmente procura o médico. Então, ele vai, ele faz os seus exames, tanto o exame físico, também como os seus exames de imagem, e também os exames de sangue. Acabam, sim, esses exames todos reunidos, propiciando um diagnóstico, uma acurácia no diagnóstico para fazer um melhor tratamento. Quando se deve procurar ajuda médica? A partir de que momento? No homem, é recomendado a partir dos 40 anos de idade, Viviane. Então, essa idade, ela chega a ser um divisor, vamos dizer assim, de conduta na sociedade. Aos homens casados, solteiros, eles devem procurar o médico a partir dos 40 anos de idade. E a partir do momento que sentiu algum sinal diferente, algo diferente também, né, doutora? Não aguardar. Se você sentiu alguma coisa diferente, por favor, procure atendimento, porque é importante você saber o que está acontecendo com você. Não demore semanas, não demore meses. Tem alguma coisa diferente, já marque. Quais os cuidados com a saúde do homem? Primeira coisa, Viviane, atividade física. Não ficar só no celular, nem só no computador, ou só sentado na frente da televisão. Nós temos que nos exercitar, nós temos que gastar uma hora, pelo menos, ao dia de atividade física, fazer uma atividade tanto de musculação como também aeróbica, para ativar a parte circulatória, o coração e o pulmão. Fazer uma alimentação direcionada a frutas, verduras, fibras, evitar doces, carnes processadas, carnes, vamos dizer assim, que leve, que tenha mortadela, salsicha, bacon e assim por diante. Isso a gente deve evitar ao máximo e aumentar bastante a ingesta dele. Frutas, legumes e verduras. Pode ser na forma de suco, de saladas, essas outras preparações que são bem gostosas, né? E pelo menos cinco porções de alimentação ao dia. Não precisa comer muito, mas comer adequadamente, numa quantidade que te satisfaça, mas várias vezes ao dia. E o que a gente até recomenda, tem um macetinho. Isso vale tanto para o homem como para a mulher, Bibiane. Você pega a tua palma da mão assim, vê o tamanho, esse é o tamanho do bifinho que você deve comer no dia. Coma esse bifinho três vezes por semana. No resto, você pode fazer diferente. Pode comer frango, pode comer peixe, pode comer ovos, mas carne, no máximo, três vezes por semana é o recomendado. Para o homem, o mais interessante é 400 gramas por semana de carne vermelha e para a mulher, 300 gramas de carne vermelha por semana. E qual a peridocidade em fazer os exames, doutora? O período, ele deve ser feito pelo menos, marque na agenda uma vez por ano. Fazer um bom check-up, fazer... Se permitir ser examinado, porque ainda existem alguns tabus, né? Com relação ao exame físico masculino. Mas se permitir ser examinado, e uma vez por ano é mais do que o suficiente para você fazer um bom check-up. Quais exames mais específicos, doutora? Exames de sangue, exames radiológicos, que incluem ecografia ou tomografia, raio-x de tórax, colonoscopia, endoscopia digestiva, e para a saúde íntima masculina, o toque retal e o exame de sangue com o PSA. Muito obrigada, então, a doutora Rosane Johnson, que nos orientou e falou, então, sobre a saúde do homem. Cuidado e prevenção à saúde do homem, especialmente neste momento do novembro azul. Homens, atenção à saúde, hein? Muito obrigada, doutora Rosane Johnson. Obrigada a você, Bibiane. E nós queremos fazer um agradecimento muito especial à Luciane Poza, que intermediou também esse bate-papo com a doutora Rosane Johnson. e preocupada com a saúde e bem-estar também dos patobranquenses e da região. Muito obrigada, Luciane. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve em mais um sábado. E, claro, se você tem alguma dica, algum recadinho, envie o seu e-mail para vidamaisleve, arroba redeselinauta.com.br. Nos siga também nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Um ótimo sábado para você. Até o próximo! Eu te espero! E aí E aí E aí Amém.